Olá, bem-vindos ao Sem Tema, o meu nome é Caterine e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 5 de janeiro, novo ano, 2024, e eu gostaria de agradecer às pessoas que veem este podcast por perderem ou usarem o seu tempo a ver estes episódios. Fico contente e pronto, vocês sabem que eu divirto-me a gravar isto, por isso. E desejo um bom ano novo a toda a gente. Pronto, queria fazer só isto porque, eu não sei, gosto muito do ano novo, aquela cena ano novo e vida nova. Gosto daquele sentimento de um ano novo, mesmo que as coisas, a maior parte das vezes, não mudam, mas gosto assim desse sentimento e gosto sempre no final do ano de fazer assim, responder algumas perguntas que eu já tenho respondido ao longo dos anos, que é para entender mais ou menos como é que foi o ano e refletir um bocadinho. Gosto disso, gosto desse ritual, gosto de pensar em todas as coisas que eu vou fazer ou quero fazer, mas provavelmente não vou atingir. Mas pronto, acho que este ano já sinto mais a cena do ano novo. Depois da pandemia, se não estava assim com muita vontade de fazer grandes objetivos, também não estou assim com objetivos muito grandes, mas há alguns que eu quero fazer em 2024 ou pelo menos tentar, mas posso se calhar falar disso mais daqui a bocadinho. Vamos primeiro falar sobre tricô. Acabei as meias para o meu irmão, acabei a primeira no... acho que foi no 23 ou no 22 e pronto, fiquei toda contente, não é? E depois consegui terminar a segunda no 31, ou seja, foi mesmo, sei lá, já eram 10 da noite ou assim e terminei, por isso estou bastante contente de ter conseguido terminar antes de ter conseguido terminar antes de ele ir embora. As meias foram feitas com o modelo de RK Everyday Socks e com o fio da Wallmise Twin, que é 80% merino, 20% de nylon. Não sei se é merino, acho que sim. Sim, é merino. Sim, é merino. E a cor chama-se Guide to the Galaxy. Este modelo é um modelo que eu gosto bastante e fiz as meias bastante altas porque tinha bastante fio e ainda sobrou algum. Também aproveitei porque o meu irmão trouxe as meias que eu lhe fiz o ano passado. O ano passado fiz-lhe umas meias com o fio meia print da Rosários 4 e elas estavam bastante boas. Só na parte do cos em cima do pé... do pé... da perna... é que já tinha... já se tinha começado a desfazer. Pronto, o meu irmão também não tem assim muito cuidado a pôr as meias e ele disse... já é assim que eu ponho assim mais à bruta e eu... pronto, tudo bem. E o que é que eu fiz? Já achei assim algumas filas e depois voltei a fazer o cast off. Desta vez assim um bocadinho mais largo. Ou seja, tanto nestas meias novas como... nestas que acabei de arranjar para ele... fiz aquele stretchy bind off de Jenny. Jenny Stretchy Bind Off. Acho que é assim que se chama. Pronto, eu de qualquer forma ponho o link nas notas do episódio para quem tiver curiosidade. Acho que isto não deve ser... se calhar algo novo, mas pronto. Eu ainda sou assim muito iniciante nestas coisas por isso é sempre fixe ter essas informações. Eu não gosto muito do efeito como fica. fica um bocadinho mais para fora, mas de visto que o objetivo do meu irmão é usá-las e o meu objetivo é não estar sempre a repará-las... eu acho que não tem mal porque elas nem ficam-lhe largas na perna nem nada. Aqui na foto conseguem ver que lhe servem bem por isso... e ele ficou contente com elas por isso. É o que importa. Já lhe disse... Já lhe perguntei... estás forte que eu todos os anos te dê umas meias e ele... Não, eu gosto. E também ficas contente das fazendo... E pronto, sim, foi isso. Eu... Eu chegou uma altura, no último podcast, quando estava a gravar, estava assim muito estressada para terminar as meias. E depois chegou uma altura que eu... Meu irmão, não quero que eu esteja toda estressada a fazer umas meias para ele ou a prenda dele. Por isso, o que é que eu fiz? Comprei-lhe uma prenda e depois decidi... Olha, se não acabar, não acabo e depois envi-lhe por correio. Mas pronto, até acabei por avançar bastante. Entre a primeira e a segunda meia fiz castone de outra coisa. Também era uma coisa... Também com um fio mais grosso. E é um bocadinho mais rápido. E assim deu para ter assim uma pequena... Uma pequena pausa nas meias. E acho que as dou um bom pedaço. Porque nem foi assim... A pausa não foi assim muito tempo. Foi um ou dois dias. Mas foi o suficiente para não estar ali... Ah, tenho de terminar isto, tenho de terminar isto. Pronto, acabei por conseguir fazer. Porque depois também tive as viagens de autocarro e assim. E depois também, obviamente que também... Tive muito tempo a ver séries e assim na altura do Natal. Porque... Nós temos sempre um Natal muito tranquilo. E depois eu também andei de autocarro. De Porto, Leiria, Porto. Leiria, Porto. Por isso... Pronto. E acho que é isso. Em relação às meias do meu irmão e as meias... Mas só isto de eu ter dito... De eu ter falado sobre as meias do meu irmão e mais para... Só dizer que ele usei a blusa das meias. E a parte, pelo menos, da... Da meia onde eu usei o meia print. Está bastante boa. Está feltrada. Mas... Acho que não está perto de estragar por isso. Pronto. Queria só deixar isso aqui. Porque... Uma das coisas que eu às vezes gosto de ouvir em podcast também é feedback em relação a Fuse e etc. Embora eu tenha dificuldade em registrar essa informação. Mas, felizmente, a Ju acaba por saber e decorar essas cenas. Eu... Pronto. Eu depois vou investigar e só de vez em quando, quando fico mesmo muito impressionada com algum comentário, é que ponho meus favoritos do Ravelry para não me esquecer. Porque se não... Se eu não puser a opontar em algum sítio, eu vou me esquecer. Pronto. E depois, o outro projeto que eu fiz, Castone, é o NUX, da Paula Grossman. Isto é uma... Foi um modelo publicado na revista NITI. Eu acho bastante piada a revista NITI porque tem sempre os modelos gratuitos e faz publicações assim. Pronto. É uma coisinha mais pequena e é online. E acho incrível que eles tenham conseguido continuar a sobreviver com... Com todas as outras... Com toda a competição e também estes anos todos a publicar. Acho isso espetacular. Pronto. Isto terminei ontem. Isto são os NUX. Ok. O fio é o... É o Olomize marino de Ikea. Eu gastei exatamente o que eu tinha. Foi mesmo assim tudo. Tudo. Eu decidi fazer os dedos com uma cor... Os dedos ou as pontes dos dedos com uma cor diferente. Porque eu tinha dois tipos. Um com uma cor um bocadinho mais escuro. Como este. Pronto. E... E o outro um bocadinho mais claro. E foi mesmo mais justa. Os... Os dedos foi... Os dedos... Sobrou-me muito, muito pouco. E este sobrou-me nada. O mais... O mais... O mais claro. Enquanto eu estava em casa dos meus pais. Eu e meu irmão... Estávamos à procura... Já não me lembro muito bem. Estávamos à procura de alguma coisa no quarto dele. Que ele estava... Que ele queria. E depois ele encontrou... Uma balança. E é uma balança. Que... É uma mini balança. Pronto. Uma mini balança. Mas é normal. Mas pronto. É pequenina. E ele... Ele encontrou. Tipo... Disse que não a usava. E... E carrega por micro USB. O que é uma cena muito fixe. Não tem pilhas. Ele diz que agora não compra nada que tenha pilhas. E... E ele... Eu depois estava-lhe a dizer. Ai, isso é fixe. Não sei o que. E ele disse. Leva. Pronto. Eu agora não preciso dela. E pronto. E então o que é que eu fiz ontem? Que eu terminei o COS ontem. Destas duas. Tive. Medi. Pesei. Os gramas. De quando comecei a fazer o COS de uma. E depois. Quando estava a meio. Parei. E fiz o COS da outra. Por isso foi. Mesmo assim. A ajusta foi. Para gastar tudinho. Tudinho. E... Foi isto que me sobrou. Pronto. Estou bastante satisfeita com o resultado final. Isto... Basicamente todas as minhas prendas. Estão atrasadas. Bem. Não há problema. Porque eu também não me estou a comprometer com nada. Não é? Mas... Estas... As meias para o meu irmão. Eram meias de... Para lhe oferecer no Natal. Estas... Estas são... Luvas para oferecer à minha sogra. Também... Com o objetivo de Natal. Pronto. Só me falta arrematar. Ver se trato disso este fim de semana. Para ficar arrumado. Para as lavar. E depois para lhe oferecer. Já tinha feito este modelo. Gosto bastante. É um modelo bastante rápido. Eu... Pronto. Demorei mais uns dias. Porque também estive a fazer os meios para o meu irmão. Mas é uma coisa que se faz muito rápida. E... É fixe. Pronto. E acho que fica bastante... Bem. O que é que eu quero dizer em relação a isto? O fio é muito fofinho. Tricota-se. É muito satisfatório tricotar. Eu depois reparei. Mas eu já estava em casa dos meus pais. E eu já não tinha o fio. Que eu tinha comprado o Rowan Felta Tweed. E é o fio que é recomendado para este modelo. E... E eu não... Não me lembrava. Porque senão acho que tinha sido uma boa... Uma boa aposta para lhe fazer as luvas. Mas acho que ela vai gostar desta cor na mesma. E... E pronto. E se calhar depois vou fazer umas luvas para mim com aquele Decay. O meu objetivo... Pai há uns meses atrás. Era fazer umas luvas completas com um fio fingering. De espessura fingering. Mas... Pronto. É assim. Não me organizei nesse sentido. E... E então. Mas eu queria dar as luvas na mesma este ano. Por isso fiz assim umas mais pequenas. Já tinha feito umas assim. Para a minha mãe. E ela ainda as usa bastante. Por isso decidi fazer agora para a minha sogra. Pronto. E depois tenho de fazer umas luvas para mim. E também assim para eu conseguir estar a trabalhar. Porque... Eu tinha umas... Umas luvas assim sem dedos. Que me foi oferecido num... Num mix secreto. De tricô. Que agora não me lembro como é que se chamava. Agulhas de Portugal. Acho que era uma coisa assim deste ano. E... O que é que aconteceu? Eu quando fui para Paris. O ano passado com uma amiga minha. Ela usou-as num dia. E foi no último dia. E nós achámos que deixámos no restaurante. E eu depois não liguei para lá. Porque depois... Já estava em Portugal. Quando reparei. Porque eu pensei que ela as tinha. Depois estive com ela e ela. Não. Não tenho. E eu pronto. Então... Alguras... Alguras em Paris. Ou... Alguras com uma pessoa que esteve em Paris. Por isso... Preciso de umas para mim. Porque... Para trabalhar. Faz muita falta. Pelo menos eu sinto muito essa necessidade. Porque... Sou muito friorenta. E... E eu agora estou a gravar o podcast. E eu agora não tenho assim muito frio. Tenho os pés congelados. E as mãos pés frias. Pronto. Estou contente. Também foi fixe para usar isto. E ter isto terminado. Pronto. E vou... Hoje. Hoje fim de semana tratar disso. Para ficar já feito. E ter menos uma coisa aqui. Ok. Seguinte. De tricô não tenho mais nada. Não. Não tenho mais nada. De crochê. Eu estive de férias. Na... Semana entre o Natal e o Ano Novo. Então adeceu-me a brincar um bocadinho no crochê. E o que é que eu fiz? Fiz... Esta plantinha. Acho que dá para ver. Esta plantinha com bases de... Com... Ou seja. Isto aqui dentro são bases de copos. Este... Este modelo. É um modelo gratuito no Youtube. E a pessoa chama-se Bruna... E tem um nome que eu não sei dizer. Brunaticality. Ok. Brunaticality. Pronto. É o nome do canal do Youtube dela. Já tenho visto isto há uns meses. E achei super super fofo. E até se faz bastante bem. Achei que ia ser mais difícil. O que eu achei mais difícil foi aqui o vaso. E... É assim. Honestamente. Não adoro o vaso. Pronto. Não está mal. Podia ter usado um fio mais grosso. Um fio com mais estabilidade. Mas... Embora eu tenha comprado o fio para vaso de copos. Eu depois... Aqui no castanho usei um fio que tinha. Que é o... Tricôs. Brancal. Algodão. Egípcio. E... E depois... Tripliquei o fio. Pronto. Para conseguir fazer com uma... Uma espessura mais grossa. O vaso. Pronto. Está assim. Ou seja. Ele não tem assim muita estrutura. Não está feio. Mas... Podia estar um bocadinho melhor. Mas... Eu até estava me a divertir bastante com o projeto. Mas estava a ficar um pouco farta de fazer o vaso. Pronto. Porque o vaso... Foi um bocadinho frustrante de fazer. E... E pronto. É aceitar. Não está mal. É só não... Não adoro. Como o resto do trabalho. Porque... Isto. Assim. Está mesmo fofo. Pelo menos eu adoro. Acho que está mesmo giro. E... Agora também. Depois quero fazer... Um para mim. Ou assim. Eu não tenho assim... Muita necessidade de bases de copos. Eu tenho uma. Que a Cristina... Ah... Do... Do... Do canal. Bookspear and the baby. Me deu. E é essa que eu uso. Mas pronto. Um bocadinho de variedade. De vez em quando. Pode ser. Então. Como é que isto é cá dentro? Ah... Isto. Cada uma delas. É... Assim. Uma base. O fio que eu usei. É o... Catona. Das chips... Chipsis. Eu já fui ver como é que isto se dizia. Mas eu já não me lembro. Ah... Este é o único. Que ficou... Ah... Diferente. Porque... Eu enganei-me a seguir o modelo. E eu depois... Ah... Desfiz todas. Para seguir o modelo. Menos esta. Também não está super mal. Por isso. Achei que... Está bom. E... Este. Pronto. São assim. São quatro. Está super giro. E faz bastante bem. Diverti-me bastante. Acho que... Nos projetos de crochê. Como eu ainda não tenho assim mega prática. Às vezes sinto-me mais intimidade. Mas... Este fez super bem. Foi muito divertido. E... Eu estava a ouvir um audiobook nessa altura. E... Amei. Pronto. Estava muito divertido a fazer isto. Foi uma ótima forma de passar as férias de forma diferente. Ah... Afinal é este que eu me enganei. Já. Nota-se. Que tem muito mais folhas. Tipo... Não... Não ficam tão flat. O modelo. Segui quase à risca. A única diferença é que. Em vez de fazer um Magic Loop no início. Fiz... Fiz quatro... Chains. Como é que se diz? Chains. Ok. Tenho de ir pesquisar. Mas pronto. Fiz quase quatro... Não sei. Pronto. Devia ter visto isto antes de gravar. Mas... Ficou assim. Está bem fofo. Eu acho que é uma... Uma cena super fofinha de... Oferecer. E... E pronto. Eu não sou máquina... A cross-star. Nem a tributar. Mas nem a cross-star. E... Eu acho que fiz isto relativamente rápido. E como depois é... É rápido de... De decorar. Acho que... É um projeto fixe. Gostei bastante. Estou bastante satisfeita com isto. Fiz quatro destes assim mais pequeninos. Pronto. E... Fiz um maior. Fiz um maior. Que é a base para o bolo de chá. No modelo. Hã... Hã... Ela usa três e meio. Mas eu acho que ela tem um fio mais grosso. Tenho de certeza. Hã... Mas... Eu como comprei o Catona na ovelha negra. Depois... O que eu decidi fazer foi... Aumentar aqui o número... De... Carreiras aqui. porque ela acho que só tem 4 e eu fiz 6, 1, 2, 3, 4, 5, ok, acho que então ela só tem 3 e eu fiz 5, pronto, e fica assim e pronto, fiz-se bastante bem, depois descobri porque eu estava, ok, eu vou fugir do modelo, mas então tenho que perceber como é que eu aumento, pronto, e então só a cada nível aumenta-se um intervalo em que se aumenta, dá para perceber? pronto, e eu desconhecia isso e depois para pôr eu faço e chego e depois aqui aperto ok, e depois torço aqui, ela explica isto no vídeo, by the way, pronto, só para isto agora eu vou pôr isto assim um bocado, depois ponho isto melhor, mas pronto, fica super giro, adoro isto vai ser para oferecer, isto vai ser só para oferecer daqui a uns tempos, mas eu queria já fazer porque já tenho isto pensado há muito tempo e achei que era um projeto divertido para fazer nas férias e é, recomendo, é uma coisa fixe, é uma coisa útil porque eu às vezes também tenho, quero fazer coisas úteis por isso, pronto, estou muito contente com este projeto ok, o que é que me falta? pronto, e em termos de outras coisas que eu fiz, pintei um quadro, será que eu vou mostrar? acho que vou mostrar o final, no fim eu estou a gravar este podcast a sexta-feira, mas só vou publicar no domingo porque é quando eu vou dar esta prenda à minha amiga o ano passado eu fiz-lhe um quadro e foi num amigo secreto e ela caiu-me outra vez e depois no outro dia, pronto, antes de sabermos quem eram os amigos secretos estava a brincar e estava-lhe a dizer, então, mas se eu te calhar a ti, queres de que cores? ou não sei o que e ela disse, queria mais neutro porque o ano passado não fiz assim muito neutro e queria umas cores mais neutras pronto, então eu decidi pintar-lhe outra vez um quadro, podia ter feito outra coisa, mas pronto, decidi fazer um quadro porque acho que ela o ano passado gostou pronto, então eu vou assim por etapas desta vez tirei assim um bocadinho menos fotos mas eu comecei a pintar tudo com um cinzento claro e depois fui passando um preto e depois puxei esse preto para dar assim um início ao quadro o meu objetivo inicialmente era ficar um quadro abstrato e eu aqui cheguei a uma altura que fui pondo assim algumas texturas e etc e eu, epá, isso faz-me parecer uma floresta pronto, e então eu continuei assim a tentar abstrato mas já há pouco a pouco já estava a ir para a floresta pux ali um bocadinho mais branca em cima pux assim mais escuro em baixo e depois foi tipo, não sei, o abstrato às vezes é... pronto, o abstrato é difícil e depois eu achei que aqui, nesta altura, faltava assim alguma coisa estava assim muito... faltava alguma coisa não estava a gostar como estava a ficar e claro, eu também não tenho assim muita técnica nisto e então é muito... tenho alguma dificuldade em saber como corrigir as coisas então o que é que eu comecei a fazer? isto já foi depois no dia a seguir não sei se foi no dia a seguir... não, acho que isto ainda não foi no dia a seguir comecei a pintar umas árvores, pronto e depois fiquei muito mais satisfeita com o quadro porque realmente acho que isto precisava de árvores comecei assim a fazer o preto, mesmo mais fundo e gostei e depois aumentei as árvores em todo o lado para fazer mesmo... bem, não é bem floresta, mas fazer as árvores todas e pronto, e comecei aqui com a pôr as árvores mais definidas e fui pouco a pondo mais definidas e houve uma altura que eu achei que estava muito preto e decidi pôr assim um bocadinho mais de profundidade nas árvores pus assim um bocadinho branco e um bocadinho mais cinzente para criar esta profundidade nas árvores e pronto, e depois ficou assim a árvore do... a segunda árvore a contar do lado esquerdo pus lá um bocadinho mais para dentro e acho que assim ficou bastante melhor não sei se vai ser perceptível pelas fotos mas achei que ficou muito melhor e depois a minha mãe tinha lá em casa um fixador com purpurina e achei que era engraçado pôr também não sei se vai dar para ver mas pronto, este é o resultado final pá, não sei, eu ainda estou na dúvida se ela vai gostar disto porque isto está um pouco dark não sei, vamos ver estou um bocadinho nervosa se ela vai gostar porque isto está um bocadinho... pronto, está muito escuro pronto, está assim e depois aqui no meio aqui nestes meios pus a purpurina achei que ficava engraçado é assim muito suave mas acho que é um efeito divertido será que vai dar para ver? não sei pronto, está assim pintei com tintas acrílico de qualquer forma se ela não gostar dá sempre para pintar por cima por isso não é problemático agora a rever as fotos acho que ali aquela parte inicial em que eu fiz uma definição das árvores a primeira vez que eu fiz a definição das árvores se calhar até poderia ter ficado assim mais ou menos em vez de ser tudo árvores mas acho que está fixe na mesma pronto é isto espero que lhe dê para ver purpurina é uma coisa assim muito suave e agora que já passou ainda dá para ver tem aqui não consigo perceber se dá para ver mas pronto honestamente é fixe que ela diga que não se importa que eu lhe faça quadros porque é sempre mais fácil motivar-me quando tenho uma prenda para oferecer mas pronto fiz isto acho que já o ano passado disse isto mas quando acabo de fazer de pintar um quadro penso devia pintar mais mas pronto depois não acontece é vida pronto isto são projetos que eu tive nas mãos tenho aqui vou falar sobre o advento da outra semana a última vez que gravei o podcast ainda faltavam duas semanas para passar e queria mostrar aqui esta é a segunda isto é a segunda ou a primeira acho que é a segunda acho que sim esta é a segunda a terceira segunda meada do kit do Shail e eu nem tinha percebido porque eu não vi os vídeos e depois também não não vi com atenção o modelo depois a Joé que me disse e este é para o Shail que a Carolina do Bonite desenhou pronto gosto muito estou entusiasmada por fazer isto ainda não comecei mas quero começar e este é o último novelo do do advento de 2023 ou melhor este conjunto e era surpresa mas a Maria João convidou-me para fazer uns sabonetes para oferecer nesta altura chamei-lhes Alecrim Ventoso foi a primeira vez que usei formas no nos sabonetes foi bastante divertido fazer uma cena diferente o que é que eu fiz comprei um alt para fazer um um sabonete com uma forma de uma folha gigante assim comprida e depois cortei e depois adicionei em cada um dos sabonetes foi assim uma cena diferente e gostei muito deste desafio e obrigada Maria João pela confiança e acho que é isso e obrigada para fico muito contente das pessoas que me disseram que gostaram do sabonete tinha aqui tínhamos isto aqui guardado no segredo dos deuses e pronto fiquei contente e e quero usar isto pronto ainda não sei se vou fazer umas meias ou se calhar um mini-shile não sei pronto ainda está por decidir embora tenha gostado muito do modelo que Maria João tricotou com isto para mostrar com o modelo da Naná do podcast Mão de Joveira que é o ocre socks e achei que ficava muito bem com esta cor e depois a Maria João ofereceu-me isto porque como eu ia ter um sabonete de oferta ela ofereceu-me isto pronto e gostei muito e e vai ser ótimo porque eu agora tenho aqui muitas coisas para organizar então pronto já vou pôr aqui já está aqui dentro assim pronto os fios pronto e o advento acabou eu não gastei nada mas vou gastar vou começar por fazer as meias do do advento e depois se calhar o shell pronto ainda estou ainda não está nada decidido mas é mais ou menos esta a minha ideia em termos de plano depois também tenho aqui coisas que eu comprei nos entretantes que eu não falei no último podcast que foi comprei estas meias melhor este fio de meias para do Aldi comprei este e este já queria experimentar há muito tempo e pronto e pronto e depois consegui comprar porque ao que parece isto é muito popular e às vezes não se consegue logo comprar mas depois quando eu fui consegui e pronto o meu objetivo é fazer meias com isto obviamente e pronto está aqui depois o que eu comprei mais comprei no Aldi também comprei esta lâmpa para feltrar quero fazer umas pantufas com isto eu estava a contar a fazer isto na altura de dezembro mas não está a acontecer por isso quero fazer umas pantufas para feltrar eventualmente pronto e isto foram as minhas compras no Aldi depois recentemente foi semana passada comprei estes dois novelos de Rowan que se chamam Pure Wall Superwash Worsted comprei estes dois novelos e o objetivo é fazer um gorro para um amigo meu nós decidimos fazer uma troca então como é que funciona existe uma coisa que eu já quero fazer há um imenso tempo de madeira para a minha cozinha e eu já não sei muito bem falei com ele sobre isso ou não sei muito bem como é que isto aconteceu porque eu já quero fazer isto há dois ou três anos porque basicamente desde que o forno que tínhamos cá em casa estragou-se e depois substituímos por um novo e o forno é um bocadinho mais fininho então existe agora um espaço entre a bancada e o forno pronto não é muito são 12 centímetros e então não existe nada que encaixe ali e pronto eu queria fazer assim alguma coisa para eu pôr sei lá coisas aleatórias porque é assim uma pessoa quando vive numa casa mais pequena não é precisa de espaço para tudo então eu pronto já tinha assim umas coisas envisionadas não é mas entretanto já passaram dois ou três anos ou mais se calhar não sei se foi anos ou depois da pandemia se calhar até já foi mais pronto eu falei alguns sobre isso ao meu amigo porque ele agora anda mais a fazer essas coisas de construção e mexer com a madeira e eu já lhe estava para fazer um gorro há algum tempo então fizemos uma troca ele está a fazer-me isto e eu vou-lhe fazer um gorro pronto então comprei isto achei que ele queria cinzento e e achei que pronto embora eu não tenha apalpado antes de comprar achei que era fixe porque também é super wash e assim ele não tem se preocupar muito com a lavagem e na altura até era para comprar outros fios mas a falar com a Joela depois também se lembrou que havia a Novelos e Novelinhos estava a fazer assim algumas promoções e e pronto então decidi encomendar da Novelos e Novelinhos estes eu acho que este vai ser mais que suficiente mas pronto comprei dois para ter certeza e depois também posso gastar para outras coisas não é? olha posso fazer se calhar os umas umas luvas para mim com este pronto comprei este e também comprei um Novelo da Regia nunca experimentei a Regia para fazer meias e achei que era uma boa oportunidade porque eu acho piada que faz estes desenhinhos pronto e achei piada também comprei outro de Regia para uma troca mas pronto não vou mostrar agora e porque se vai para uma troca depois quando o que eu receber de volta eu depois mostro pronto e acho que é isso em termos de compras é assim eu acho que este ano este ano 2023 assim abusei um bocadinho nas compras não é abusar mas é do género não sei muito bem onde pôr as coisas que eu comprei mas eu agora já tenho outro sítio outra caixinha que eu consegui organizar de certa forma para pôr fio mas já este ano acho que até vou já aproveitar para falar assim algum dos meus objetivos este ano em termos coisas relacionadas com artesanato não vou parar de comprar coisas mas queria principalmente acabar de tricotar alguns projetos que tenho nas agulhas acho que estou a ficar com muitos projetos nas agulhas e quero assim fechar por isso o meu objetivo é terminar o meu cobertor em crochê acho que é uma coisa que eu consigo fazer mais rapidamente se me focar mas pronto acho que esse é o principal todos os outros era bom mas esse é o meu principal gostava mesmo de terminar o cobertor porque acho que está a ficar muito giro e é uma coisa útil embora o meu irmão tenha-me comprado um cobertor elétrico para o Natal e é a melhor cena de sempre tenho de admitir é tipo pronto e ontem à noite doi-me boias costas e estava cansada do trabalho e eu pus-me debaixo daquilo a tricotar e eu tão bom pronto e esse é o meu objetivo número um é fazer acabar o cobertor e quero acabar a minha camisola que eu tenho e queria começar a túnica com o pelotulope que eu comprei e é uma coisa que ocupa bastante espaço e eu gostava como é uma coisa muito quentinha ainda gostava de usar este ano vamos ver pronto também quero fazer a Snowy Forest em conjunto com a Ju ela tem o fio e eu já tenho de encomendar o fio mas já tenho a ideia de qual é que eu quero eu uma vez a Fábio do Meias Podcast fez um fez um casaco verde há uns tempos atrás acho que já foi há uns anos atrás e ela disse que o único problema do fio é que era muito quente e ó o único problema do fio é muito quente ok pus logo nos favoritos no rato para não me esquecer porque se o problema do fio é muito quente eu quero pronto já dá para perceber que eu sou friorenta quando o meu irmão me compra um cobertor elétrico para o Natal não é? pronto e pronto acho que são esses os meus grandes objetivos mas em geral ver o que é que eu tenho nas agulhas e se for preciso desmanchar alguma coisa porque eu também tenho umas meias nas agulhas há imenso tempo e eu acho que elas estão muito apertadas e por isso é que eu não peguei nelas outra vez mas tenho que pegar e acho que é isso em relação a livros vou falar assim de livros muito rapidamente porque no outro podcast não falei ok de livros então o que é que eu tenho? tem aqui o Love Light Farms da B.K. Morrison eu acho que em português ficou traduzido antes debaixo das luzes de amor ou algo assim gostei bastante deste livro é super fofinho e foi uma boa forma de começar a ler coisas mais relacionadas com o Natal embora isto não seja bem Natal mas ela tem emprego assim mais natalício porque ela vende árvores de Natal pronto gostei bastante depois tenho aqui 3 livros porque eu vou agrupá-los porque eles no fundo para mim devia ser só um livro e não 3 livros que é o Dirty Billionaire o Dirty Pleasures em Dirty Together da Megan Marsh eu gostei bastante por isso é que eu depois continuei mas se fosse só um livro eu teria gostado mais porque depois é do género o primeiro fica fixe depois o segundo também está engraçado e o terceiro parece mais do mesmo e acho que se fosse tudo no mesmo livro eu não tinha notado isso só aqui só uma atenção que isto já está mais para a linha do erótico pronto não está assim muito mas acho que convém dizer principalmente o primeiro só para avisar depois o outro livro que eu li foi What My Mother and Die Don't Talk About que é de vários escritores isto é uma coleção de contos uma antologia e eu tive vários meses a ler a começar a ler isto melhor eu tive vários meses a ler isto porque como são contos eu depois ia pegando e também estava a ouvir em audiobook ia pegando e quando me aprecia lia um novo muitas vezes entre entre livros às vezes não me acontece começar logo outro livro então é fixe ter contos para ir avançando pronto gostei bastante acho que tem algumas reflexões engraçadas acho que a única coisa é às vezes as coisas o livro diz o que eu o que é que eu e a minha mãe não falamos e depois há há coisas que fala que são coisas que já falaram por isso pronto não sei se calhar estou a pôr o o título de forma muito literal depois lia paciente silenciosa de Alexi de Alexi Mixadelis gostei bastante é assim um bocadinho mais parado mas de certa forma depois não consegui acabar de parar não consegui parar de ler e achei que estava bastante interessante e recomendo depois li o Acts of Service de Lillian Fishman este eu tinha começado a uma altura mas depois eu tive de devolver à biblioteca e depois parei pronto e eu agora quando estive a tratar dos sabonetes eu depois os sabonetes se calhar vou fazer outro episódio e falar dos sabonetes desta coleção porque acho que ficaram muito giros mas o Acts of Service fala sobre uma mulher que começa a ter uma relação com um homem e outra mulher e como isso afeta e as dúvidas que ela tem e dúvidas de identidade que ela tem etc achei muito fixe uma amiga minha tem um book club que chama Books Turn Me On e o primeiro livro foi este o Acts of Service deem uma vista de olhos no Instagram delas porque acho que é bastante interessante e pronto e elas estão assim a começar algo novo este este clube do livro e acho que é uma cena fixe para quem gostar de ler elas tentam escolher assim livros que têm assim um bocado mais de introspeção e assim pelo menos do que eu tenho percebido ainda só li um mas já o outro o Rouge da Mona Awad que eu quero ler muito que ela já me disse 20 vezes que é boa fixe e que tenho mesmo a ler por isso um dia deixo vou ler depois li o American Room Experiment que se chama Noiva Noiva em Nova Iorque ou algo assim da Helena Armas eu tive meses a ler isto porque em setembro eu comecei a ler isto e depois cheguei a meio e fiquei um pouco aborrecida pronto então ia ler de vez em quando e tal não sei o que mas é assim lê-se bem mas há sempre aqui alguma coisa que falta nos livros da Helena Armas não sei parecem mais forçados não sei ou então também era a minha forma de estar porque às vezes uns livros caem bem e outros não caem tão bem e não tem nada a ver com o facto de eu gostar ou não do livro é mais como eu me estou sentindo neste momento mas pronto no outro dia estava fogo já isto foi um livro emprestado por uma amiga minha e eu já tenho este livro há bom tempo vou acabar de ler e vou-lhe dar porque eu ia estar com ela há duas semanas vou acabar de ler e vou-lhe dar depois li Os Crimes do Verão de 1985 do Miguel Dalt adorei muito fixe passa-se numa ilha perto de Lisboa que não existe e acho que está muito bem contado está uma escrita muito fixe este autor eu já conhecia que ele escreveu o Lento de Esquecimento do Ser mas eu ainda não li agora depois de ler este livro quero muito ler o Lento de Esquecimento do Ser porque acho que ele escreve bastante bem e fiquei muito envolvida na história acho que as peças estão muito bem feitas e fiquei vou ler o próximo desta pessoa depois li da Miseltow Motive da Chloe Yes li bastante da Chloe Yes este ano li bastante li 3 livros dela porque acho que os livros dela embora às vezes acabem por ser um bocadinho repetitivos acabam sempre por me deixar assim feliz e divertir-me porque às vezes me rio muito parvamente das coisas que acontecem nos livros e uma das coisas que eu faço uma das razões por eu me ler é mesmo este escape e para me divertir por isso para mim é um é um componente muito importante da leitura neste momento é eu me rio feita parva pronto e este este foi o meu livro favorito dela até agora é um livro mais pequeno e é uma história de amor sobre duas pessoas que trabalham juntos numa biblioteca numa biblioteca nada numa livraria e pronto e tem ali uma dinâmica engraçada gostei-me bastante e depois por último li o Writing Faster for the Wind de A.L.A. Wheat eu este ano 2023 já escrevi mais do que o ano passado e embora não seja nada espetacular eu quero mesmo tipo ir construindo a minha escrita e assim quero e é uma coisa que eu tenho vindo a tentar fazer mais deliberadamente pronto e achei que tinha aqui algumas técnicas engraçadas e gostei sobre a escrita e pronto e acho que é uma acho que é assim e também o livro é um bocadinho mais barato porque também tem poucas tem menos páginas por isso quem tivesse alguma curiosidade muitas coisas não são novas mas até é fixe às vezes ter as coisas condensadas no sítio e e pronto acho que é isso tenho outros livros aqui que eu estou a ler e estou a gostar muito mas ainda não terminei e eu tenho a regra de só falar sobre os livros que eu já terminei porque este é um podcast maioritariamente de artesanato eu sei que muita gente não vê esta parte por isso já terminei tudo já falei sobre tudo quero desejar mais uma vez um feliz 2024 com muitos artesanatos muitas coisas que vos façam felizes muitas experiências criativas e vamos fazer com que este 2024 seja o melhor possível e esperemos que seja melhor que 2023 muito obrigada por estarem desse lado mais uma vez e obrigada por usarem o vosso tempo muito precioso para ver este podcast eu sei que às vezes começo a deambular sobre os temas e a dizer muitos não sei o que ou tipos mas fico contente por vir para aqui e falar e acho que dá para perceber que estou muito mais à vontade com a câmera agora do que estava no início espero que tenha sido para o melhor pelo menos para mim é para o melhor mas mas já muito obrigada por estarem desse lado e vemos no próximo episódio tchau